Música Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz e hoje vamos dar continuidade no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Vamos continuar tratando da responsabilidade do fornecedor. A gente já viu que a responsabilidade está prevista lá no artigo 12 ao artigo 25 e divide em responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto e do serviço. A gente começou a tratar da responsabilidade pelo fato do produto e vimos também o conceito de defeito pela lei. Hoje nós vamos tratar de um tema que resguarda o fornecedor também. Então, ainda que o Código de Defesa do Consumidor ele preveja ali quais são as responsabilidades do fornecedor, ele também previu uma forma de resguardar o fornecedor de uma possível injustiça, tá bom? E então ele previu isso lá no parágrafo 3º do artigo 12. Vamos ver. O parágrafo 3º diz o quê? O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador. Então, notem que novamente ele cita quem são. Fabricante, construtor, produtor ou importador. Aqui também não está ainda a figura do comerciante, que nós vamos ver mais pra frente um pouco. Só não será responsabilidade, então, esses três só não serão responsabilizados quando provar. Tem que provar, então, em processo geralmente. Que não colocou o produto no mercado, que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe. E a culpa é exclusiva do consumidor ou do terceiro. Então, o que acontece? Geralmente, ele pode provar que ele não colocou aquele produto no mercado. Então, o fornecedor, ele fala, não, eu não coloquei esse produto, estão utilizando indevidamente a minha marca, por exemplo. Ou então, eu coloquei esse produto no mercado, mas essa falha não existe. Essa falha ocorreu porque o consumidor não utilizou corretamente ou um terceiro utilizou errado e acabou causando um dano ao consumidor. Agora sim, nós vamos tratar da responsabilidade do comerciante. E ela está lá no artigo 13, que diz o quê? O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, então, lá do artigo 12, toda aquela responsabilidade que a gente já viu do produtor, do construtor, do importador. Ele vai ser igualmente responsável aqueles quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Então, não se identificou quem são o fabricante, o construtor, o produtor, aí sim a responsabilidade é para o comerciante. Então, a gente diz que essa responsabilidade é uma responsabilidade subjetiva, aquela responsabilidade secundária, digamos assim. Inciso 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Então, o produto está na mercearia, está no supermercado para vender, mas ele não tem rótulo. Não se sabe quem é o fornecedor, não tem a identificação dessas pessoas, de quem foi aquele responsável objetível, que é aquele responsável real que a gente já viu na aula anterior. Ou ainda, quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, como a gente viu, o artigo 13, ele traz a figura do comerciante como um responsável subsidiário, aquele responsável numa esfera secundária, que é muito comum a gente ver quando o comerciante, um comércio, ele não coloca adequadamente o produto para vender. Então, o produto que deveria estar gelado está no quente, está em temperatura ambiente. Então, esse acondicionamento falho, às vezes, pode causar um dano ao consumidor. E isso a gente, isso entende que a responsabilidade, nesse caso, é do comerciante. E é muito comum a gente ver isso em estabelecimentos que, por exemplo, para economizar energia, desligam o freezer durante a noite e acaba podendo causar aí, estragar uma comida, ou estragar algum produto e causar um dano à vida do consumidor, por exemplo. Uma dica importante é o seguinte, quando o consumidor, ele for responsável, e ele arcar com uma indenização, por exemplo, num processo, então, o consumidor entrou com um processo direto contra o comerciante e não se identificou quem são o produtor, quem é aquele fabricante e quem teve que se responsabilizar e pagar uma indenização, por exemplo, a este consumidor, foi o comerciante. Então, vamos usar o exemplo do produto que estragou. O consumidor consumiu aquele produto, comeu aquela comida estragada, teve um mal, passou mal, teve um problema, então, ele entrou com um processo reclamando disso. O comerciante, neste caso, foi responsável, teve que pagar uma indenização, mas depois ele identifica, depois de já ter pago a indenização, ele identifica que, na verdade, o que está acontecendo é que o freezer dele, que tem um defeito de fabricação. Então, aí sim, o consumidor, o fornecedor, esse comerciante, ele pode entrar com uma ação de regresso contra este fabricante desse freezer, por exemplo, porque foi devido à falha deste freezer que causou um dano ao consumidor. E o fornecedor teve, ou o comerciante, no caso, teve que arcar com esta indenização. Isso está previsto lá no parágrafo único do artigo 13, que diz o quê? Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso, isso aqui é uma ação de direito de regresso, contra os demais responsáveis, que, no caso do exemplo, foi o fabricante do freezer. Segundo sua participação na causação do evento danoso. Então, qual foi o evento danoso? Um consumidor que passou mal ao consumir uma comida estragada. O comerciante teve que arcar com a indenização e depois descobriu que, na verdade, o problema estava no freezer pela falha da fabricação daquele freezer. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula sobre a responsabilidade do fornecedor. Vimos aqui hoje sobre a responsabilidade do comerciante também. Continue conosco, vamos juntos para mais uma aula do Código de Defesa do Consumidor, onde vamos tratar ainda da responsabilidade do fornecedor. Música 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 Obrigado.